Cedo consegui sair uma hora, aí passei aqui para poder comprar um quiabo e chuchu. Eu achei o chuchu e achei o quiabo. Agora eu vou embora, já saí do trabalho, já fui ali, comprei meu quiabo e meu chuchu. Comprei dois chuchus, um quiabo e um pôr d'água. Tô uma sede e agora vou embora. Os cabelos, gente, vou pegar o tranvio ali e vou embora. Se veja uma casa. Oi, minhas amigas, bom dia. Ai, gente, aqui já é boa tarde, né? Porque já são 2 horas, acabei de chegar em casa. Graças a Deus, hoje eu saí cedo do trabalho, né? Ah, para quem não me conhece, passou aqui e nunca me viu. Sou Adriana Santos, muito prazer, ok? Que vocês não são inscritos no meu canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa like, comentário, compartilha e vem fazer parte da minha família. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu tô cansada, acabei de chegar em casa. Bom que hoje eu saí cedo e vou poder fazer a receita do meu galo. Hoje tem receitinha no canal aí, ok? Espero que vocês gostem dos meus vídeos. Se gostar, escreve, ok? Agora deixa eu descansar um pouquinho, vou comer alguma coisa e depois volto com a receitinha. Tarde, né? Vai dar 5 horas da tarde. Então, assim como eu tinha prometido vocês, hoje eu vou conseguir fazer o galo. Então, vamos pra cozinha e vamos cortar o galo. Vou começar cortando ele, tá bom? Separar todo o tempero, tudo que eu tenho que fazer com galo. E aí eu mostro a vocês como se faz um galo com vinho e champignon, que é uma delícia. É pra comer com purê de batata. Comer com o que vocês quiserem, mas com purê de batata é bem gostoso. Ou com pãozinho, ok? Vamos lá, vem comigo, vamos pra cozinha. Então, meus amores, aqui tá todos os ingredientes pra eu poder fazer o meu galo, ok? Aqui eu tenho a cebolinha, que é aquelas cebolas pequenas. Eu comprei essa, mas vocês podem usar, comprar aquelas cebolas normal, entendeu? Aquela bem normalzinha. Tá vendo? Tem cebola que eu vou tirar toda a casca dela, porque eu vou ter que dourar ela. Aqui nós temos champignon. Ó. Vou limpar ele todinho. Aqui eu fiz um raminho com salsinha, alecrim e salvia, ok? Aqui eu tenho clã e cebola, cebolinha, cebola roxa, né? Daquelas pequenas. Dois dentes de alho. Um galo inteiro. Eu vou cortar ele todinho também, tá gente? Eu vou cortar. O preço dele, quanto custou? 12 euros. É 7 euros. Ó, 7 euros o quilo. 7 euros e 20 quilo. 12 euros custou. Tenho aqui o vinho que eu vou usar, que é o vinho tinto, ok? Então, pra começar, vamos cortar primeiro o galo, ok? Depois, o segundo, eu vou limpar o champignon. Então, isso aqui já tá preparado, vou separar, tá bom? Aqui tem a cebola, que eu também vou limpar. Depois, eu vou cortar as cebolinhas roxas bem pequenininhas. E os dentes de alho, que é pra mim temperar o galo. Vai bem? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Cortadinho. Então, isso aqui é o que eu vou usar. Pra fazer o nosso galo no champignon com vinho rosso, com vinho tinto, ok? Vamos começar. Pra começar, nós vamos começar cortando o galo, ok? Aqui, por último. Essa cebolinha aqui também, deixa ali. Isso aqui. Vou deixar junto com a cebola. O alho, né? Vamos pegar aqui também. Pegar a cebola que eu vou usar. Eu não vou usar essas todas, entendeu? Vou usar. Essas cebolas é uma delícia, gente. Até pra refogar ela. Ela é muito gostosa, essa cebolinha aqui pequena. Vamos usar esse tanto aqui, né? Isso aqui. Eu vou usar, tá bom? Isso aqui eu vou guardar. Nós temos que temperar. Então, minhas amigas, aqui o galo já está limpo. Tá tudo limpinho. Eu vou temperar hoje. Isso aqui é pra jogar fora. Limpo e lavado. Agora vamos descascar a cebola. Descascar ela é simples e fácil, assim. Isso aqui é o que pode fazer conserva de cebola. Vamos botar o galo temperado e limpo. A cebolinha já limpa, tá bom? Agora nós vamos iniciar a cozinhar. Vou pegar essa cebola que eu tenho que picar em pedaços pequenos. Vamos botar a cebola, ok? Vamos botar a cebola pra dourar, ok? Deixa ela dourar. Enquanto isso eu corto a cebola roxa. E deixa ela frita, tá, gente? Vamos botar a cebola. Então, minha amiga, tem que ficar cozinhando o galo, pelo menos, por duas horas. A cebola já está dourada, ok? Então, a gente vai tirar a cebola daqui e vamos reservar ela. Vamos reservar. E agora eu vou botar o bacon, meus amigos. Agora, na panela da cebola, eu vou botar o bacon que eu botei ali pra fermentar um pouquinho, pra tirar um pouco da água. Tá vendo? Ficou assim. Vamos deixar fritar esse bacon bem fritinho. Vamos deixar fritar bem fritinho esse bacon, ok? Nós vamos usar um litro de vinho, tá? Um litro de vinho nós vamos usar. Amiga, agora tá bem fritinho, ó. Bem fritinho o bacon. Tá vendo? Eu vou tirar um pouco desse óleo do bacon pra nós fazer o champignon depois, ok? Peraí. Pronto. Agora eu vou botar a cebola. Junto com o bacon. Tá dando pra vocês verem bem direitinho, gente? E vou botar o galo pra dourar. Eu tô usando um galo inteiro, mas se você não quiser usar inteiro, ou o frango inteiro, usa a coxa de frango. Entendeu? As coxas contra a coxa. A parte do frango que vocês quiserem. Pode ficar tranquilo que o álcool vai sair, tá, gente? O álcool vai sair todinho. Não vai ficar com o álcool. Tá bom? Porque agora nós vamos fritar esse galo. Nós vamos deixar ele refogar bem. Eu tô botando um galo todinho. Vamos pro tempero dele. Vamos deixar ele refogar bem, tá? Essa minha panela é pequena, gente. Enquanto o galo vai dourando, nós vamos separar o champião, tá bom, gente? O talo vocês podem usar. Se não, pode tirar, cortar o talo fora, tá bom? Eu vou fazer ele sem talo. Vou limpar ele todinho e depois a gente volta. Gente, pelo amor de Deus, o champião não se lava, hein? O champião se é com o lixo cozido, ó. Não se lava. Não se pode lavar. O lixo com... Ou com a... Coisa ou com a... Com uma cartinha, um papelzinho, tá vendo? Eu aprendi com o meu sogro. Que funghi... Porque esse aqui é um funghi, não se lava. Tá bom? Eu vou cortar assim, ó, gente. Então agora vamos botar o vinho, né? Então, meus amores, tá bem douradinho. Tá vendo? Tá bem douradinho. Mas agora vamos botar o vinho. Então, meus amores, agora eu vou botar o vinho aqui e vou deixar cozinhar por duas horas. Tá bom? Tá bom? Então, ele vai ficar aqui por duas horas cozinhando. Tá douradinho e tudo, tá vendo? Vai remaner aqui por duas horas. Aí eu vou botar esse raminho aqui que eu fiz, tá vendo? Aqui dentro. Ui! Então, meus amigos, eu vou deixar ele cozinhando por duas horas e depois eu vou voltar com o resto dos temperos, tá bom? depois eu venho com a cenourinha, com a batata e com o churrião, tá bom? Enquanto ele cozinha, eu vou preparando, dando a limpeza aqui. Ok? Ah, meus amigos, esqueci. Antes de botar o vinho, eu tinha que botar duas colheres de farinha de trigo. Eu esqueci. duas colheres de farinha de trigo, tá? Eu vou usar essa aqui mesmo. Mas é duas. Eu esqueci, gente, de botar. Você bota duas colheres de farinha de trigo e a cenoura. Já bota logo. Porque era para eu botar antes de botar o vinho. Mas eu esqueci, então eu vou botar agora. Vai ficar aí duas horas cozinhando, no fogo baixo. Mas, amiga, enquanto eu cozinhar ali duas horas no fogo baixo, tem que ser no fogo baixo, tá, minhas amigas? O que é que eu vou fazer? Eu vou já refogar e deixar separado já, reservado, o champignon. Vamos lá. Vou botar uma colher de manteiga. Ah, é 250 gramas de champignon, tá, gente? uma colher de manteiga. Meia cebola. Tá, gente? Então, gente, eu vou usar meia cebola, tá bom? Meia cebola picada. Isso aqui é pra gente poder fazer o champignon, tá? Ó, é manteiga e aquele... Se lembra? Você se recorda do... do pouquinho da manteiga do bacon que eu separei também? e a manteiga do bacon que tá aqui, ó. Ficou até durinho, ó. Pra dar aquele gostinho, né? E a cebola. E a cebola, tá vendo? Tô dourando. Tô dourando, bem douradinha. Tô dourando. Tô dourando. Pouco e um pouquinho de sal Isso aqui você vai deixar tudo reservado Já pronto, preparado A cebolinha, tá vendo? Frita, na manteiga O champignon Tá bem refogadinho na manteiga Com aquela manteiguinha do bacon Porque isso aqui depois vai tudo ali pra dentro do galo Faz aí que vocês vão gostar, gente É uma delícia Eu tenho que deixar ele cozinhar Depois a gente volta Então, ó Já tá refogadinho, tá vendo? O champignon Ok? Então, minhas amigas Voltei, né? Olha só como tá, minhas amigas Olha, olha Como está Sequinho, tá vendo? Ali agora Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos botar o champignon E a cebolinha Tá bom? Então, vai ver Vou botar aqui pra frente, tá, gente? Porque aí dá pra ver melhor Aí Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer ali? Olha, gente Como tá, olha Olha a delícia Desse galo, gente Ó Chega de manchar Ó Tá vendo? Olha a delícia Então, a gente Vamos botar A cebola E o champignon Tá? O champignon que a gente fez Nós vamos botar aqui dentro Vamos mexer Olha, minhas amigas Assim está pronto O nosso galo Cozido no Vinho Vinho rosso No vinho tinto E champignon Olha Vou fazer aquele purê de batata Aquele purêzinho Que se faz pronto Que é esse aqui, ó Esse purê de batata aqui Que eu uso Tá vendo, gente? Tá dando pra me ver, gente? Eu nem sei que vocês estão me vendo Espero que estejam me vendo Tá bom? Vou fazer esse purê de batata Instantâneo Que ele já vem 300ml de leite Deixa eu ferver Depois boto 200ml de água fria Faz aí, gente E vocês vão gostar Essa foi a minha receita de hoje Tá bom, gente? Pra vocês Foi mais um vídeo Que eu trouxe hoje Pra vocês Espero que vocês gostem Do meu vídeo Gente Compartilha Ok? Meus vídeos Se inscreve Aquele que não são inscritos E que vocês quiserem Algum Que eu faça algum vídeo diferente Vocês me deixem aí inscrito Que aí eu venho fazer pra vocês Ok? Muito obrigado Por vocês estarem aqui comigo Tá bom? Vou fazer o purê Mas o purê é uma coisa instantânea Então não preciso de eu fazer o vídeo Mas muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo Beijo E uma boa noite Pra vocês Abençoada Tchau Tchau Tchau